Olá, pessoal, eu sou o Rafael Silva, repórter de política de A Gazeta. Hoje a gente faz mais uma entrevista da série com os candidatos a prefeito da Serra para saber quais são as propostas deles para o município, caso eles sejam eleitos. A gente conversa agora com o candidato Vandinho Leite, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Candidato, a primeira pergunta é sobre assistência social. A Serra é um município muito rico, tem uma boa arrecadação, mas também enfrenta muita desigualdade social com muitos moradores que dependem de programas sociais para poder sobreviver, e principalmente agora, com essa época de pandemia. Qual a política que o senhor pretende implementar para atender essas pessoas mais pobres que precisam da assistência social? É, o nosso objetivo na assistência social é fortalecer os programas, tanto os programas a nível federal quanto estadual. Acredito eu que para que a gente possa tirar as pessoas da linha da pobreza, é necessário também gerar oportunidades, programas de qualificação profissional, geração de emprego e renda. É muito importante também o fortalecimento dos CRAS no município, o atendimento social. Nós temos muitas famílias que, inclusive, têm direitos e não sabem dos seus direitos. São pontos de extrema importância para que a gente possa melhorar a vida do cidadão serrano, fortalecendo também direito à moradia digna, programas habitacionais no município, muitas pessoas ainda em zona de risco. É necessário também um fortalecimento grande para as famílias mais pobres, para que elas possam ter condições de sair, reafirmando isso, gostaria de deixar isso de uma forma muito clara, sair da linha da pobreza. É necessário que a prefeitura faça programas, como, por exemplo, eu coloquei o Centro Municipal de Qualificação Profissional, para que a gente possa orientar, qualificar, encaminhar o primeiro emprego e fortalecer, é claro, os programas sociais, para que eles sejam, obviamente, em alguns momentos, transitórios, mas, é claro, para quem realmente precisa, é necessário que a gente ajude e a prefeitura estará à disposição do cidadão serrano, nesse quesito da assistência social, por acreditar que nós temos muitos moradores de rua, por acreditar que tem muito o que ser feito, por acreditar que são milhares de famílias na linha da pobreza, que somente programas eficazes vai fazer com que a gente possa melhorar a vida dos mais pobres. O atendimento à saúde também é importantíssimo, vou falar um pouco mais sobre a saúde na hora da saúde, mas são ações integradas de assistência, com saúde, com educação, crianças de 0 a 3 anos nas creches, encaminhamento ao primeiro emprego, e, é claro, também fortalecendo os programas de transferência de renda do município, será possível diminuir a extrema pobreza na cidade. Vamos, então, para a segunda pergunta, que é sobre segurança pública. A Serra conseguiu reduzir, nos últimos anos, os números de homicídios, mas ainda continuou com muitos assaltos, muitos roubos a residências, também o comércio, e também ainda o número considerável de homicídios. Mas que esse seja um trabalho do Estado, pela Polícia Militar, Polícia Civil, também é dever do município agir para diminuir esses índices. Já foram debatidas algumas propostas, como o cerco de vigilância, a central de vídeo monitoramento, aumento do efetivo da guarda. Quais as ações que o senhor acredita que possam ser trabalhadas na área da segurança pelo município da Serra? Acredito eu que o que foi feito pelo município no combate à violência foi algo muito tímido. Nós estamos apenas sem guardas municipais, nós temos um centro de operações e inteligência da guarda monitorando as principais vias da cidade para que a gente consiga reduzir crimes contra o patrimônio, como você mesmo disse, Rafael. Crimes como furtos e roubos na cidade da Serra cada vez crescem mais. O cerco de município eletrônico de segurança também de extrema importância. Furtos e roubos de carro também crescentes no município. Eu vou transformar a guarda municipal em polícia municipal, vou armar melhor a guarda com pistolas e também armamento com cano longo de alta tecnologia para que a gente realmente coloque o município no enfrentamento à violência. E, é claro, trabalhando de forma integrada. O centro de operações e inteligência, eu estou me baseando em um programa que hoje já funciona no município de Indaiatuba e São Paulo, o centro de operações e inteligência vai fazer um trabalho integrado da guarda municipal com as polícias civis e militar para que a gente possa estar monitorando todas as principais vias da cidade, dando mais segurança ao cidadão, fazendo um trabalho integrado para diminuir a violência na cidade. A violência hoje que assola o cidadão serrano, a violência atrapalha o turismo, a violência gera medo nas famílias. E acredito eu que esses são pontos importantes para que a gente possa reverter esse quadro. E, é claro, deixando bem claro também para a população, nós vamos ter que aumentar o efetivo da guarda municipal, que eu tenho chamado de polícia municipal. Nós temos aí aproximadamente, como eu disse, 100 guardas. Vila Velha passa de 250, por exemplo, e tem um orçamento menor do que a cidade da Serra. Então, no nosso governo, segurança pública será prioridade e, com certeza, esse é um dos pontos principais do nosso plano de governo. Utilizar a tecnologia, serviço do cidadão, também na segurança pública. A cidade ainda está conectada no passado nessa questão tecnológica e não tem como fazer segurança pública sem tecnologia. E acredito eu que esse plano de governo que a gente pensa para a cidade já está atrasado, mas vamos trabalhar nesses próximos quatro anos. Candidato, muito obrigado. A próxima pergunta agora é sobre trânsito. Nós temos visto nos últimos dias, nos últimos meses, muitos serranos perdendo a vida no trânsito, seja em atropelamentos de pedestres, acidentes com ciclistas e motociclistas. Muitos deles acontecem em vias federais e estaduais, mas também é um problema recorrente em vias municipais. O que o senhor pretende fazer para diminuir essas montes? Lombadas eletrônicas, redução de limite de velocidade em algumas vias? O que pode ser alternativo? Eu acho que a gente precisa sinalizar a melhor cidade. Nós precisamos também utilizar a tecnologia a favor do trânsito, com semaforização inteligente. Temos alguns gargalos na cidade que precisam ser trabalhados, é verdade, precisamos trabalhar melhor a questão também das ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas interligando toda a cidade, para que a gente melhore a mobilidade urbana e também para que a gente dê maior segurança aos ciclistas, ciclistas que cada dia mais prestem o número nas cidades e precisam transitar de forma segura. São pontos importantes, é verdade, como você já mesmo disse, tem as questões das rodovias estaduais e federais, mas o município pode trabalhar de forma integrada para diminuir esses problemas na cidade. Tem alguns eixos, por exemplo, como o eixo da BR-101, próximo ao trevo de Cidade Pomar, uma obra que nunca acaba, extremamente perigoso, sempre ocorrem acidentes, é necessário uma interrupção com o governo federal para resolver aquele problema. Então, são pontos que, é verdade, será necessário um trabalho integrado também com as outras esferas do governo a nível estadual e federal, mas acredito eu que um bom plano de sinalização, um bom plano de semaforização, um bom plano de educação no trânsito, claro, e de forma integrada também com os governos estaduais e federais, é possível que a gente consiga melhorar as questões do trânsito na cidade. Vamos, então, para a quarta pergunta, que é sobre serviço público. A gente abriu espaço para que as pessoas também mandassem perguntas pelas redes sociais de a Gazeta, e uma das perguntas, um dos temas mais abordados, era sobre serviço público na Serra. O Rodrigo Campanharo, que tem o nome de usuário arroba Rodrigo Viana Campanharo, e a Juliana de Souza, que nas redes usa o arroba JSPBR ZESC, eles perguntaram se os servidores públicos do município serão valorizados e se haverá alguma mudança no plano de carreira deles. Aproveito também para perguntar se o senhor pretende reduzir o número de comissionados. O que o senhor pensa a respeito disso? A minha ideia é reduzir não somente o número de comissionados, mas também o número de secretarias em 30%. Acredito eu que a meritocracia vai ter que ser algo que nós vamos focar intensamente em uma futura gestão. Então, acho que um primeiro grande sinal é a redução dos cargos comissionados e também do número de secretarias. Outro ponto importante é a questão da valorização dos servidores. É verdade que tem uma lei federal aí com relação ao aumento de salários e outros pontos no ano que vem, mas é necessário, sim, algumas categorias serem discutidas. Vou dar um exemplo aqui da Guarda Municipal da Serra, que tem um dos piores salários do Brasil e é necessário motivação para que os mesmos possam ajudar a combater o crime. Sabemos que, claro, nós temos também um debate a ser feito de como vai ser a recuperação econômica nos próximos anos pós-pandemia. Eu estou confiante nesse sentido. Acredito eu que tudo pós-crise é momento de oportunidades. Isso foi assim na crise de 2012, de 2008, foi assim na grande crise de 1929. Na minha opinião, só abraço as oportunidades do pós-crise quem se prepara durante a crise. E para termos novos resultados, temos que fazer novas escolhas. Então, ao longo desses 24 anos, os servidores da Prefeitura Municipal da Serra têm tido uma relação até certo ponto hostil com o reivazamento de poder que se encontra na cidade. E acredito que uma nova opção, uma coisa que eu já faço aqui e deixo claro para todos os servidores municipais, nós vamos estar com o diálogo aberto permanentemente para encontrar melhores caminhos para melhorar a relação servidor-prefeitura municipal, porque a Prefeitura só vai conseguir executar bons serviços se o servidor estiver motivado. Isso eu tenho plena consciência. E já estou com o diálogo aberto com os servidores e vamos continuar assim, que a população nos dê essa oportunidade de ser prefeito do município da Serra. Ok, candidato. Só uma questão que ficou faltando do plano de carreira. O senhor pretende mudar alguma coisa em relação ao plano de carreira dos servidores? O plano de carreira a gente tem que discutir com cada um dos segmentos. Isso alguns já possuem, outros não, outros que já possuem querem rediscutir. Então, nesse momento, o que eu tenho que deixar claro é que tem que realmente, para alguns, eu sei que a guarda municipal, que é necessário fazer um plano de cargos e salários, e quem já tem plano de cargos e salários, também vamos rediscutir. Então, o canal de diálogo estará aberto permanentemente com uma futura gestão nossa, porque, vou repetir, a gente só consegue avançar nas políticas públicas se tivermos servidores valorizados e motivados, e essa vai ser uma premissa do nosso governo. Ou seja, vamos rediscutir, sim, com cada categoria, também a questão do plano de cargos e salários deles. E agora, para finalizar, uma última pergunta é sobre as obras na cidade. Acredito que esse seja um dos investimentos mais altos que o município faz a construir uma nova unidade, mas o que era para ser uma solução, às vezes, acaba se tornando um problema. Dentro do plano do senhor, o senhor acha necessário construir algo na cidade, novas escolas, novas unidades de saúde, um CRAS? Que obras o senhor pretende iniciar? E se já há alguma definição do que é preciso ser feito, quais as regiões onde elas vão ser construídas? Gostaria de, primeiro, deixar claro que todas as obras iniciadas pelo atual prefeito nós vamos dar continuidade. Esse revezamento de poder que já dura na cidade de 24 anos faz com que, infelizmente, quando entra o prefeito e saia outras obras do prefeito anterior sejam paralisadas. Então, gostaria de dizer que, acima desse debate político e de poder, nós vamos trabalhar para continuar todas as obras pensando na união do município. Outro ponto de extrema importância é a verdade que tem algumas áreas que têm muito ainda o que ser feito. Nós temos um déficit, por exemplo, de crianças de zero a três anos fora das creches enormes e vai ser necessário nos próximos quatro anos construção de novas creches em várias regiões da cidade. Isso nós temos os dados. Todas as regiões do município têm déficit de crianças fora das creches. Algumas regiões também faltando unidades de saúde, alguns bairros, e que, com certeza, vai ser necessário a construção. Bairros como Cascata, Balneário de Carapibus, região de Tubarão, Solar do Porto, Tonista Serra. Ou seja, também, praticamente, em todas as regiões, nós temos unidades de saúde que vão precisar ser feitas. O atendimento básico de saúde da cidade hoje é precário, faltam pediatras de ginecologista nos unidades de saúde. A cidade não utiliza tecnologia como ferramenta de gestão de saúde, nós não temos marcação de consulta online, não temos frutuário eletrônico, não temos gestão de medicamento. E, com certeza, são pontos importantes que nós colocamos aí no nosso plano de governo. Então, são pontos importantíssimos de um planejamento pensando na Serra do Futuro. E, com certeza, a cidade tem uma capacidade de investimento, vamos trabalhar arduamente para que investimentos sejam feitos. Outro ponto importante também é com relação aos valões. Nós temos vários valões na cidade, a céu aberto, em também praticamente todas as regiões do município. E essa vai ser uma premissa importante para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de quem mora no entorno desses valões. E, é claro, isso também é saúde, é qualidade de vida para essas pessoas. E, com certeza, será um ponto primordial do nosso governo. Geralmente, as pessoas não querem investir no que fica debaixo da terra, mas é uma política pública extremamente importante para esse momento da nossa cidade. Indo também aqui para a questão da minha fala final, das minhas considerações finais, eu gostaria de dizer, mais uma vez e repetindo, a Serra tem um projeto de poder que já dura 24 anos e que, com certeza, eu me coloco como uma alternativa a esse projeto. que todas as pesquisas me mostram em segundo lugar. E, com certeza, gostaria de dizer também à população que não serei candidato à reeleição. Se eu passo em todas as ruas falando sobre uma discussão do cansaço de Vidigal e Aldifas ou chega de Vidigal e Aldifas, o meu compromisso é de fazer um mandato sem reeleição, dando à cidade, neste momento, o exemplo de que o poder não pode ser o poder pelo poder, e sim um processo de acolhimento do cidadão, com foco no cidadão, trabalhando os quatro anos. A cidade tem também um histórico muito forte de que as pessoas, de que os mandatários utilizam praticamente os últimos dois anos ou o último ano para fazer investimentos pensando na reeleição. Na verdade, nós precisamos em fazer um trabalho intenso durante os quatro anos para melhorar a vida do cidadão serrano. E vou repetir aqui, mais uma vez, fico meio compromisso de não ser candidato à reeleição. Então, esses são os pontos que eu penso. Um outro ponto importante é fazer com que toda a cidade se una em prol de um futuro melhor, mais justo, mais humano. Meu muito obrigado, Rafael, por essa oportunidade do jornal A Gazeta para que a gente pudesse estar aqui discutindo um pouco sobre o futuro da nossa querida e amada Cidade da Serra. Bem, candidato, eu agradeço ao senhor pela participação, agradeço também aos eleitores que estão assistindo esse vídeo, observando as propostas de cada candidato, lembrando que em A Gazeta vocês conferem todas as informações a respeito dos candidatos, quem eles são, os perfis, as propostas deles e também as movimentações políticas durante a campanha eleitoral. Agradeço e até a próxima.